Hoje o desafio à inteligência e à memória vai começar. John Lennon, Clara Nunes, a Bíblia de Jerusalém e os 80 anos da imigração japonesa. Temas polêmicos que vão mexer com a sua imaginação e testar o conhecimento de quatro candidatos. Cada etapa vale 300 mil, mais de um milhão toda semana. Sem Limite, apresentação Luiz Armando Queiroz. Estreia hoje, depois de Dona Beija. A CIDADE NO BRASIL Boa noite, senhoras e senhores Muito boa noite Vocês se lembram do programa Show Sem Limite Do 8800 Do Céu é o Limite Foram alguns dos programas de maior sucesso da televisão brasileira Pois a partir desta noite A Rede Manchete passa a apresentar um programa que segue a mesma linha do Show Sem Limite Por aqui vão passar muitas pessoas Respondendo sobre diversos assuntos E resgatando a memória de muitas pessoas já infelizmente esquecidas Senhoras e senhores, está entrando no ar o programa Sem Limite Vocês vão me perguntar Por que Sem Limite? Porque Sem Limite é a sua inteligência Sem Limite é o seu talento Sem Limite é a sua imaginação Sem Limite é o seu sonho E você poderá ganhar aqui no programa Mais de 3 milhões de cruzados Respondendo sobre um assunto da sua especialidade Os primeiros programas de perguntas e respostas Surgiram quase que com o advento da televisão brasileira Em São Paulo O Céu é o Limite Com Aurélio Campos Que tornou célebre a frase Absolutamente Certo Claro, quando os candidatos respondiam as perguntas todas Com produção de Walter Jorge Dust E Túlio de Lemos No Rio, o mesmo programa com J. Silvestre Em produção de Lea Campos E San Gerardo Júnior Mas o maior sucesso, no entanto Foi mesmo o Show Sem Limite De J. Silvestre Que revelaria, dentre seus grandes candidatos Lene Orcida Varela Ainda hoje conhecida em todo o Brasil como A Noivinha da Pavuna Boa noite, Lene Boa noite Tudo bem? Tudo bem Prazer enorme ter você aqui no nosso programa de estreia Muito emocionada Me diga uma coisa Há pouco tempo Um jornal disse Numa reportagem Que o seu sonho tinha acabado Ele acabou mesmo? Não, imagina Meu sonho nunca vai acabar De maneira alguma Eu me lembro bem que o poeta Às vezes escrevia sobre sonhos Ele dizia que ele ia continuar sonhando Sonhando Até alcançar o ideal Angélico, angélico, distante Que ele sabia que a humanidade ia realizar Talvez em milhões de anos Mas ele ia continuar sonhando Mas ele ia continuar sonhando E eu enquanto estiver vivendo Eu vou sonhar Você respondia no programa sobre guerra junqueiro Não foi isso? Isso Como é que foi isso Essa mudança na sua vida? O que aconteceu na sua vida A partir dessa sua apresentação no programa? Bom, eu era uma pessoa muito tímida Eu ainda sou um pouquinho Mas eu superei bastante isso Depois daquele programa Eu tinha muito medo das coisas De enfrentar determinadas situações E com aquele programa Na época Eu tinha um desafio Eu tinha que Eu precisava ir àquele programa Para resolver problemas graves Na minha vida Referente a parentes E da minha vida toda E eu tinha que ter coragem De enfrentar aquele programa E eu tinha medo Mas eu enfrentei, sabe? E isso passou a me dar mais coragem Para até hoje Enfrentar dificuldades Mas não te assustava você De repente ser uma pessoa Conhecida na rua Todo mundo falar com você Você se assustava com isso? É, eu fiquei meio assustada no começo Eu tive até que uma época Ficar meio escondidinha, né? Fiquei assustada Depois eu comecei a acostumar Mas me mudou completamente Mudou a minha personalidade De ter coragem De, às vezes, coisas que aparecem na minha frente Não, eu vou e consegui Eu vou tentar E antes não era assim Eu odia E eu tenho medo Acho que não vai dar Era assim E você responderia outra vez Um programa, por exemplo O nosso programa Você está me fazendo um convite? Ué, a gente sempre faz Eu posso pensar nisso Mas será que o público Será que me aceitaria de novo? Claro, eu não aceitaria Eu não aceitaria Aceitaria Lene, muito obrigado pela sua presença Você gostaria de dizer alguma coisa Para os candidatos Que vão começar hoje no programa? Eu desejo, primeiro de tudo Muita sorte E acreditar em Deus Que é importantíssimo Acreditar nele E lutar E sonhar E acreditar Que vai conseguir Que isso é importante Acreditar Que você Candidato Que vai entrar hoje Você é capaz Você pode chegar lá E nós estamos torcendo Muito obrigado Lene Por sua presença Outros candidatos Como Lene Também fizeram sucesso E alguns deles Estão aqui Para a estreia Do Sem Limite Micheline Christophe Que respondeu Sobre a história De sua pátria O Egito Boa noite Boa noite Você é egípcia? Sou egípcia Sou egípcia E brasileira Sou naturalizada agora Você na época do programa O programa te propiciou A cumprir uma promessa No Egito Com sua mãe Conta pra gente Como é que foi A promessa Não era propriamente minha Era minha por herança Porque foi feita Antes de eu nascer Minha mãe Que era egípcia Também não podia ter filhos E no Egito Há um lugar Onde a virgem Descansou Com o menino Jesus Que se chama Matareia No Cairo E há um lugar De peregrinação E de milagres Há várias placas Agradecendo Graças recebidas E mamãe um dia Já desesperada Não conseguia filho De jeito nenhum E ela foi lá E fez uma promessa Que o dia que ela tivesse Uma filha Ela voltaria lá Para colocar uma placa Agradecendo a virgem O tempo passou Eu nasci Nós emigramos Viemos ao Brasil E eu cresci Com essa história Mamãe com essa dívida Que ela não tinha cumprido Dizendo que um dia Nós deveríamos voltar Para cumprir a promessa E o programa Realizou esse sonho Foi muito bom Como é que foi Essa tua experiência Com o programa Com essa coisa De ser reconhecida Na rua As pessoas conversarem Com você É, foi fantástico Eu acho Como a Leny falou Nós Eu era uma adolescente Tímida, né E depois Ser reconhecida Na rua Obriga você A buscar forças E a se abrir Para o mundo E foi o que aconteceu Comigo Eu perdi a timidez Lidei com diversas situações Eu era reconhecida No Brasil inteiro Eu ia aos lugares As pessoas tinham Batalhão de choque Por causa do público Porque queriam arrancar Pedaço de cabelo Era uma coisa louca E eu fiz história Mudei a minha vida Eu ia fazer física nuclear Que era o grande barato Da época Acabei fazendo história Dando aula no São Bento E hoje eu sou Assessora de imprensa Do Chico Recarreio E você voltaria A responder Num programa como esse? Ah, eu acho Que o desafio É sempre tentador E o que você gostaria De dizer para os outros candidatos Que estão começando hoje? Bom, boa sorte Acreditem em si mesmos E sonhem muito É isso aí Vigeline, muito obrigado Por sua presença Obrigada a você Aqui também estão Outros candidatos Que fizeram muito sucesso No Show Sem Limite A professora e pianista Dulcemar Lafay Silva Que respondeu sobre Johann Sebastian Bach O Tião Que fazia de cabeça Cálculos de raiz quadrada Que respondeu sobre As guerras holandesas Em Pernambuco Hoje ele é o sargento Coelho da Marinha de Guerra O pastor Neemias Marien Que respondeu sobre A Bíblia E Maurício França Mendes Lá de Itaiandu Minas Gerais Que conquistou o público Com suas respostas Certas sobre Chopin Obrigado pela presença De todos O esquema do Sem Limites É muito simples Quatro candidatos No programa Cada um respondendo Sobre o assunto De seu conhecimento Em cada questionário Dez perguntas Com a produção Utilizando as mesmas fontes Do candidato É claro Para chegar à final O candidato Terá de cumprir Uma jornada De dez etapas Concorrendo em cada uma Ao prêmio De trezentos mil cruzados Importância depositada Em caderneto de poupança Se vencer As dez etapas O candidato Receberá um prêmio De mais de Três milhões De cruzados Considerando-se Juros E correção monetária Nesta noite Os candidatos Os quatro primeiros candidatos São Américo Tadeu Bartolomeu O Bartô Do Rio Que vai responder Sobre Clara Nunes Davi Marien Do Rio Que responderá Sobre a Bíblia De Jerusalém Katsunori Wakizaka De São Paulo Com os 80 anos Da imigração japonesa E Aldo Gimenez Do Rio Respondendo sobre John Lennon Mas antes de chamar O primeiro candidato Eu queria convidar A minha secretária Que vai me ajudar Aqui no palco A Carmel Boa noite Carmel Boa noite Boa noite a todos E vamos então Ao primeiro candidato Da noite Américo Bartolomeu O Bartô Que vai responder Sobre uma das grandes cantoras Da música brasileira Clara Nunes Só pode ter sido Deus Deus a respeito De quem Ela jamais teve dúvidas Quem Deus Ele sabe o que faz E Deus fez Clara cantava sempre Em estado de esperança E em estado de esperança Viveu até um certo dia De abril de 1983 Mulher de dizer Que com sua vontade De vencer Não tinha medo De morrer Clara era assim Assim ela viveu Assim ela cantou Assim ela foi ali E não voltou Porque eu acho Que o que há De verdadeiro O que há De mais puro O que há De mais sincero E mais espontâneo Sabe Que a força Realmente é o povo Então não adianta Você querer Encontrar o povo Você tem que chegar A ele Sabe Você tem que trazer O povo até você Então Pra mim Clara Nunes O povo é tudo Eu sou uma pessoa Muito diferente Muito consciente Mais consciente E mais feliz A gente sente Muita saudade De Clara Com certeza Mas vamos Ao nosso candidato Américo Tadeu Bartolomeu Boa noite Você prefere Se chamar de Bartô Ah prefiro sim Eu acho meu nome Muito grande Américo Tadeu Bartolomeu Bartô é mais fácil De guardar Então pro Brasil inteiro Bartô Por que você escolheu Clara Nunes Bem tudo começou Com o trabalho Que eu estava fazendo Ano passado Sobre a Elis Regina Uma exposição No espaço Bem 10 Esse ano então Eu fui convidado A repetir Uma nova exposição E eu fiz Sobre Clara Nunes A minha preocupação Maior É de resgatar A memória Das cantoras brasileiras Que ficam tão esquecidas E isso me preocupa muito Qual é o seu grande sonho Bartô? Bem Acho que a gente tem Um monte de sonho Mas esse ano Eu gostaria De vencer As 10 etapas Porque o prêmio Eu gostaria De reverter Em benefício Da creche Clara Nunes Que a irmã Da Clara Nunes Está fazendo Lá em Caetanópolis A Dindinha E ela estava Precisando lá De uma mão Então eu gostaria De ganhar Os 10 programas Para mandar para ela Tomara que você consiga Tomara que sim Bom Antes das perguntas Vamos mostrar O dia a dia Do Bartô Professor de moda Estilista E artista plástico Bartô não poderia Morar em outro bairro Santa Tereza Onde residem poetas Escritores Cantores Gente que prefere Viver junto A natureza No ateliê Em sua própria casa Bartô trabalha Todos os dias Dando forma Às suas criações E em tudo Que faz Uma permanente Presença Clara Nunes Será que ela Mexe o chucalho O chucalho É que mexe Vamos então Às primeiras perguntas Carmel Por favor Envelope Muito obrigado Nada Hervoso Nasceu Clara Nunes Ela nasceu No dia 12 de agosto De 1942 E ela nasceu Em Cedro Que era um distrito De Paraopeba Hoje é conhecido Como Caíta Nova E ela nasceu